O vereador Cacá, um ponto positivo no governo Tayoni, você faz parte dessa bancada, você faz parte da situação hoje, e um ponto que precisa melhorar, não seria um negativo, mas precisa melhorar para esse ano de 2012. Olha, eu acho que tudo que Fábio faz, ele faz com muito amor, tudo que Fábio faz, ele faz com extremo capricho, ele é muito zeloso. Haja visto você comparar Fábio também na sua iniciativa privada. Então ele trouxe o que ele faz na iniciativa privada, ele copiou um pouco e trouxe para a pública. Então a gente percebe isso, uma organização extrema, confiando nos jovens aqui da cidade de Sousa, todo o seu secretariado, a maioria composta por jovens, diga-se de passagem, jovens de classe média para classe média baixa, e ele confia, e ele entrega aí, e dão conta, o secretariado praticamente todo bossa nova, como posso assim dizer, posso assim apelidar. E uma coisa que tem a cara de Fábio são os calçamentos. Eu acho que a cara de Fábio Tayoni, uma cidade que não tinha 30% das suas ruas calçadas, hoje quase 70% das suas ruas estão sendo calçadas. E serão licitadas aí agora mais 94 ruas, então serão entregues aí à população de Sousa até o dia 31 de dezembro de 2012, 224 ruas, ou superado esse número de 224 ruas, que é muito mais do que o prefeito prometeu, isso aí já como prefeito, e não em campanha. O que é que precisa melhorar? Eu acho, Peterson, o que precisa melhorar um pouco é a questão da saúde, não por negligência ou por parte de nenhum funcionário da saúde, muito menos pelo secretário, mas é porque saúde sempre é um primor, a gente tem que primar pela saúde, é primazia. Então, com certeza tem que melhorar um pouco, e eu tenho certeza que o prefeito Fábio Tayoni não irá medir esforços no sentido de acontecer, já que o prefeito vem disponibilizando aí carro à vontade, para as pessoas se deslocarem até outros centros mais avançados, é preciso também dar uma melhorada no hospital regional de Sousa, que aí não pertence ao prefeito, pertence ao estado da Paraíba, e melhorando o hospital regional de Sousa, consequentemente, irá desafogar a prefeitura municipal de Sousa, irá desafogar a Secretaria de Saúde do município de Sousa.